A Faber-Castell é uma empresa com uma história interessante e repleta de curiosidades. Algumas delas são bem interessantes. Uma das empresas mais antigas do mundo. A Faber-Castell foi fundada em 1761, o que a torna uma das empresas mais antigas do mundo ainda em operação. A primeira patente de lápis. Em 1905, a Faber-Castell registrou a primeira patente para um lápis grafite com um sistema de mola integrado para avançar a mina. Esse sistema ainda é usado em lápis mecânicos modernos. A família Faber. A Faber-Castell é uma empresa familiar há mais de oito gerações. A empresa ainda é administrada pela família Faber. A cor verde. A cor verde é a marca registrada da Faber-Castell. É a cor dos lápis grafites da marca e a cor de destaque nas embalagens.